Um projeto de pesquisa da Universidade Comunitária da região de Chapecó estuda o emprego de extratos de plantas para eliminação do mosquito causador da dengue. Esse estudo contou com recursos do Estado e ainda não está finalizado, mas dá esperança para os catarinenses. Todos os detalhes você acompanha a partir de agora no programa Santa Inovação, que começa aqui pela TVA. Uma pesquisa que é inédita no Brasil estuda a aplicação de óleos naturais para o combate ao mosquito da dengue, tanto para repelir o Aedes aegypti, quanto para a eliminação das larvas. Esse é um projeto desenvolvido na UNO Chapecó, que está em andamento e recebeu apoio da FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa de Santa Catarina. No programa de hoje vamos conhecer mais sobre esse trabalho e sobre possíveis editais e incentivos a soluções para redução da incidência da dengue, um grave problema de saúde pública e cujo número de casos vem subindo em 2024. E para conversar com a gente de maneira remota, a gente recebe aqui a professora Maria Assunta Busato, que é professora do programa de pós-graduação em Ciência da Saúde na Universidade Comunitária da região de Chapecó, a UNO Chapecó, também graduada em Ciências Biológicas, com doutorado em Biologia e é pós-doutora em Sociedade e Meio Ambiente e há anos se dedica ao estudo de vetores e agravos à saúde. Professora Maria Assunta, seja muito bem-vinda ao programa Santa Inovação. Obrigada, é um prazer participar desse momento. E a gente recebe também a Larissa Beatriz Vaskov, gerente de Ciência e Pesquisa da FAPESC. É graduada em Ciências Biológicas, mestre em Engenharia Ambiental, cursou MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, especializada em temas como gestão de resíduos sólidos e sustentabilidade. Larissa, obrigado por aceitar o nosso convite também. Eu que agradeço, Filipe, é um prazer poder colaborar aqui com a TVAO. Perfeito, vamos começar então para a gente entender aí a respeito do quadro da Dengue, por que a presença desse mosquito tão indesejado vem crescendo aqui em Santa Catarina, só para a gente contextualizar. Vamos começar com a professora aí, mas depois a Larissa pode complementar para a gente também. Professora, por favor. A Dengue tem sido notificada no Brasil desde 1990, oficialmente notificada. Entrou como uma doença de notificação compulsória. Antes disso, nós temos Dengue no Brasil desde o final do século XIX, mas notificação oficial pelo Ministério da Saúde começou em 1990. E nos últimos tempos nós temos ouvido falar muito desse problema de saúde pública, muito. Especialmente agora nos últimos anos. E isto tem se percebido desde 1990 uma oscilação na presença deste vetor e desta doença no Brasil, no estado de Santa Catarina, em todas as regiões de Santa Catarina. Para situar, Santa Catarina foi o último estado do Brasil que teve Dengue notificada, Dengue como condição autóctona. Então, isto foi em 2011 a primeira notificação de Dengue em Santa Catarina. Antes disso, não tínhamos notificações. De 1990 até esse ano em específico, não tinha notificação. Não tínhamos notificação de Dengue. Pode ser que tenha ocorrido, mas não tinha notificação. E desde 2011, então, iniciou a notificação de casos em Santa Catarina. E o primeiro caso foi aqui na região oeste de Santa Catarina. Mas esse ano de 2024, né Larissa, está um pouquinho atípico aí, né? Em todo o Brasil, mas Santa Catarina não foge disso também, né? Tem algum motivo específico para isso? Especialmente, nós temos tido casos e até, infelizmente, muitos casos de óbitos, né? Em função da Dengue, principalmente no norte do estado de Santa Catarina, em função do clima, que é peculiar ali, muita umidade e muito calor. Nós temos percebido que as mudanças climáticas estão aí. Nós temos tido um calor excessivo, um aumento de temperatura excessivo, né? Nos últimos dias, até agora, nós temos percebido alguns recordes de temperatura. E isso favorece a proliferação do mosquito. Então, assim, é de suma importância que a gente tenha uma conscientização com relação à educação ambiental, uma conscientização social, né? E saber que cada um de nós temos o nosso papel no controle da proliferação dessa arbovirose, desse vírus, né? Então, temos aí algumas ações que precisamos, dentro das nossas residências, nas nossas rotinas, precisamos ter mais cuidado para que a gente não favoreça a proliferação desse inseto. Sim, a gente vai falar durante esse programa ainda, né? Dos cuidados, que quem nos acompanha aqui, que é sempre bom bater nessa tecla, né? Para que a gente possa contribuir também, utilizar a nossa exposição aqui na TVA para que a gente possa contribuir também. Lógico, né? O básico ali, a água parada, né? Sempre tem essas orientações que são passadas e que a gente vai reforçar ao final desse programa. Mas que a gente abriu o programa, né, professora? Falando sobre essa esperança que surge agora, né? Nessa pesquisa aí da ONU Chapecó também, que traz essa questão das próprias plantas, desse óleo que pode ser utilizado para repelir o Aedes aegypti também, né? A gente fala em repelir, uma das orientações também é o repelente. Essa planta entraria nessa questão, né, do farmacológico? Seria mais uma questão de utilização pelos órgãos públicos? Explica para a gente como que funcionaria esse trabalho. Sim, acho que só reiterando o que a Larissa coloca em relação às condições que favorecem o desenvolvimento do vetor, uma delas é, sim, evidentemente, são as condições climáticas. Calor e chuva é um ambiente propício. Umidade, chuva, calor é um ambiente propício para o desenvolvimento do vetor. E a gente tem percebido que nos dias como agora, que são mais quentes, temperaturas mais elevadas, o período de desenvolvimento do vetor é bem menor do que em um período frio, mesmo em ambiente de laboratório. Mesmo em ambiente de laboratório em que as condições, a priori, são condições normais, iguais ao ano inteiro. Então, a gente percebe que, claro, as temperaturas e a chuva são um dos fatores, né? Depois podemos comentar outros fatores que favorecem também essa disseminação do vetor. Mas em relação ao que você pergunta, Felipe, dos óleos essenciais, dos extratos de vegetais, nós temos aqui na Universidade, na Unchapé-Có, há vários anos nós estamos trabalhando com estudos epidemiológicos, com estudo de distribuição do vetor, e também há anos trabalhando com extratos vegetais e sua aplicação sobre larvas de Aedes aegypti. Nos últimos dois anos, três anos, nós temos tido um projeto da FAPESC que financiou e que nós pudemos desenvolver a partir de óleos essenciais, o que até então não tinha sido feito nem por nós e não temos registros de estudos no Brasil com óleos essenciais para atuação sobre larvas de Aedes aegypti, para interromper o desenvolvimento do vetor e também como ação larvicida. Então, esses estudos têm nos mostrado em diversas plantas que já temos utilizado nesses alguns anos de trajetória, que têm sido, sim, efetivos tanto para a ação larvicida como também repelentes. Mas seria uma aplicação no foco do mosquito, então? Aplicaria esses óleos essenciais no foco do mosquito e interromperia esse processo de crescimento ali? Em âmbito de laboratório, sim, tem se colocado sobre as larvas de Aedes aegypti e interrompe esses óleos essenciais de algumas plantas que temos utilizado da biodiversidade nossa, que é grande. Ele realmente interrompe o desenvolvimento da larva, o desenvolvimento do vetor. É evidente que isto não pode ser assim em campo. Em campo teria esse estudo evidente que ele precisa avançar para que possamos, mais adiante, ter um produto, inclusive, que se possa disponibilizar para a população, seja ele pelo serviço público, pelos serviços, enfim, privados, que seja, para a utilização popular, né? Perfeito. E é muito importante o investimento. Você citou o investimento da FAPESC também, né? Não só para esse estudo, né, Larissa? Como, de repente, a FAPESC até já pensa em lançar uma questão aí que é um edital para pesquisas semelhantes a essa para a gente tentar encontrar outras soluções também, porque o nosso estado é rico em conhecimento e, como a professora falou também, rico em biodiversidade que pode ser utilizada nessas questões, né, Larissa? Essa questão da utilização da pesquisa, em especial, biológica com extratos de plantas, eu sou super, assim, favorável, já estudei extratos de planta para outras aplicações, né, e a gente tem um resultado substancial, né? Os princípios ativos medicamentosos, eles primariamente vieram das plantas, né? Então, nós temos, historicamente, a FAPESC, ela aplica recursos na área de saúde, né? Então, nós temos um, é exemplo, um programa aí super tradicional da casa, é o PP-SUS, que nós, desde o início, fomos parceiros, né, primeiramente com a Unesco e, posteriormente, com o Ministério da Saúde, junto com o CNPq e as Secretarias de Estado. Então, as aplicações e os estudos na área da saúde, incluindo aí o estudo da dengue, eles vêm acontecendo e vêm sendo financiados pela FAPESC. Nós temos, sim, o planejamento de lançar agora, possivelmente no início do mês que vem, no início de abril, um edital, está em fase de elaboração, não posso dar nenhum spoiler ainda, já estou dando. Mas, enfim, estamos, sim, na fase de elaboração de um edital específico, né, para essa questão, para esse problema que vem acometendo aí a nossa sociedade catarinense e a perspectiva é na ordem de montante, na ordem de 4 milhões para esse próximo edital, com possibilidade, dependendo da demanda de projetos, da qualidade dos projetos que vierem, a gente tem a possibilidade de uma suplementação ainda nesse valor. Perfeito. Professora, você falou que está meio que na fase de laboratório ainda, que tem muito que avançar, né? Gostaria que você contextualizasse essa questão, em que fase que está o projeto. E não sei se tem como dar um exemplo prático aí, por exemplo, de uma planta conhecida, da população em geral, que tenha sido retirado algum extrato e que tenha se mostrado eficaz nessa pesquisa. Sim, e sim, podemos falar, por exemplo, com óleos essenciais. Óleos essenciais nós testamos a cascadanta, que é uma planta muito utilizada, que é aqui da região e que é muito utilizada pelos indígenas, né, para diversas questões de tratamentos aí, das questões dos indígenas, que eles têm utilizado muito. O crisântemo, que é muito conhecido nosso, e o pinus heliotis, que é o pinus, popularmente aí conhecido como, né, o pinus que nós temos e que todos nós conhecemos. E, então, essas plantas são as que extraímos óleos essenciais. E outras plantas que temos extraído, que temos extraído, ou que temos feito outro tipo de extratos que não óleos essenciais, mas que também têm sido observado como tanto larvicida como repelente. Cito algumas. A guassatonga, o crajiru, unha de gato, popularmente. Estou falando aqui os nomes populares, né? O jacarandá. Então, essas plantas têm sido, sim, utilizadas para extração, tanto com extratos hidroalcoólicos, por exemplo, e óleos essenciais. Como eu disse, com os óleos essenciais, esse é um tema novo que a gente não havia visto ainda na literatura. E o avanço, é claro, nesses óleos essenciais e também nos extratos, ou que tipo de extrato, a gente tem observado que a composição química, os componentes químicos deles, é que agora nós precisamos avançar para ver quais são esses componentes que efetivamente atuam sobre as larvas ou que são efetivamente os repelentes. perfeito, perfeito. A gente vai continuar com esse papo no próximo bloco aqui, a gente vai dar uma breve pausa, mas a gente está recebendo hoje aqui no nosso programa a Maria Assunto Busato, que é professora lá de Chapecó, e a Larissa Vascov, né? Que é gerente da FAPESC, e falando sobre uma pesquisa inédita aqui no estado, talvez não inédita, mas muito inovadora, que é a questão dos extratos naturais no combate ao mosquito Aedes aegypti, e também os investimentos que a FAPESC faz para tentar reduzir o número de casos de dengue aqui no estado de Santa Catarina. Então voltamos já já com o programa Santa Inovação, com esse assunto super interessante. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA, hoje abordando aí uma pesquisa muito interessante relacionada ao combate à dengue, recebendo a Maria Assunto Busato e também a Larissa Beatriz Vascov, da FAPESC, e a Maria Assunto, professora lá da UNO Chapecó. Larissa, falando no nome da FAPESC aí, a gente já no bloco anterior citou a questão do edital voltado à dengue, dos 4 milhões, mas existem muito mais investimentos previstos também para o decorrer do ano de 2024. A gente está falando no montante de quanto relacionado à área da saúde. Agora não só relacionado à dengue, mas a saúde como um todo. Nós temos a previsão de um edital, o PP-SUS, que é um programa já institucionalizado, que ele vem acontecendo desde 2003 na FAPESC, e agora, em 2024, nós temos todas as FAPES, ele é pelo Ministério, é uma parceria junto com o Ministério da Saúde e CNPQ e Secretarias de Estado, como foi falado no bloco anterior, e nós temos um recorde este ano histórico e todas as FAPES do Brasil todo vão participar deste novo programa, é a oitava edição do PP-SUS, e para este ano de 2024, nós temos um montante de 12 milhões de reais. Então, dentro deste programa, nós temos toda a grande área de saúde contemplada. Doze milhões? Doze milhões. Entraria a saúde pública, farmácia, bioquímica, farmacologia, saúde coletiva, nutrição, enfim, todas as sub-áreas da saúde, as áreas da saúde dentro da grande área, e aí, claro, entraria também pesquisas contra a dengue. Perfeito. Professora Maria Assunta, já iniciou a fase daquela pesquisa que prevê a identificação genética dos tipos de vírus que estão presentes aí no mosquito Aedes aegypti? Essa é uma fase que ainda é preciso ser feita. Em Santa Catarina, nós não temos estudos que identifiquem a presença do vírus no vetor, a identificação desses vírus no vetor. Nós temos, sim, a identificação genética de quando as pessoas, o sujeito está com a dengue e aí nos exames podem ser identificados. Mas no vetor, para ver essa circulação, por onde estão os vetores e qual é o tipo de vírus circulante que está nessa ou naquela outra região, isso nós ainda não temos. Então, este é um próximo passo que precisamos fazer. Então, temos vários, como as pesquisas sempre levam muitos anos para serem conclusivas para alguns estudos, este é um deles que nós precisamos avançar. Então, até este momento, nós temos diversas plantas com extratos vegetais que temos visto que são repelentes, que são também larvicidas, mas eu quero aqui esclarecer uma questão que estas plantas que nós citamos aqui que podem ter efeito repelente ou larvicida, elas não são, não é o caso de ter uma planta dessas em casa que ela vai afastar o vetor ou que vai ser um, vai afastar o vetor como um repelente ou ele vai ser larvicida. E esses são estudos em âmbito laboratorial com extratos vegetais dessas plantas, com óleos vegetais dessas plantas. Então, para que isto seja um repelente ou um larvicida para uso, seja em nível municipal, estadual, nacional ou nas casas das pessoas, esse é o passo mais adiante ainda que precisamos avançar nesses estudos para que esses produtos possam ser disponibilizados mais adiante e aí com possivelmente parcerias com empresas que possam fazer esses produtos para comercialização, digamos assim, sejam eles comercializados ou disponibilizados pelos serviços públicos. Perfeito. Larissa, você como bióloga também quero aproveitar para a gente tentar ajudar quem nos acompanha aqui pela TVA também que a gente ouve muito quando a questão de mosquito nessa época do ano assim, ah, você pega um pó de café mistura com álcool coloca num borrifador joga pela casa todas essas orientações de internet que as pessoas acabam ouvindo isso mais atrapalha do que ajuda, né Larissa? Muitas vezes mais atrapalha do que ajuda porque as pessoas acabam confiando nessas metodologias que não são científicas são alguns métodos colocados aí para a população e que na verdade a efetividade é nula então assim a gente inclusive orienta para que as pessoas tenham cuidado com o que realmente os órgãos oficiais de governo de prefeitura os ministérios as secretarias de saúde e os médicos principalmente orientam os profissionais de saúde como um todo orientam para que seja realmente efetiva o que nós temos hoje? Nós precisamos fazer o controle desse vetor e não podemos acumular a água não podemos a água acumulada junto com o calor que tem feito é um ambiente é um local muito propício para a proliferação e é importante também professora acho que citar que o mosquito ele coloca o ovo e ele antes de virar a larva antes de se tornar a larva essa primeira estrutura ela é super resistente então ela pode se aderir assim por exemplo a parede de um vaso e aí ficar ali resistente durante algum tempo e aí quando tem a umidade propícia para que ela ecloda e vire uma larva ele consegue ele tem uma certa resistência daí ele faz esse efeito esse processo mas então assim é muito importante para que a gente não deixe efetivamente água parada armazenada em qualquer lugar para não favorecer a proliferação desse vetor a principal vilã é a água parada então né professora exatamente e não só água parada limpa água parada suja também e o ovo ele realmente ele é muito resistente ele pode durar aí até um ano com uma certa viabilidade de desenvolver desenvolver a larva a partir do momento que ele tem o contato com a água então é bem importante esse cuidado porque efetivamente o ovo quando ele entra em contato com a água ele vai eclodir vai formar a larva vai formar a pulpa e vai formar o adulto a sociedade como um todo tem que contribuir eu vejo muitos exemplos de municípios que trabalham até com drones porque tem alguns imóveis fechados que é de difícil acesso daí tem uma piscina lá que está com água parada não consegue visualizar um vizinho pode contribuir também fazendo uma denúncia né tem um imóvel um terreno aqui com pneu jogado também né num terreno baldio alguma coisa assim porque não é só quem é vizinho desse local né que está em saludo ali que acaba sendo prejudicado é a cidade é o estado é a sociedade como um todo também né então vale a conscientização de cada um né de casa e dos órgãos competentes também para que contribuam com isso né acho que é bem importante frisar isso e ratificar essa necessidade de que a população sim faça esse cuidado porque embora os municípios tenham os agentes de combate de endemias que façam que façam as visitas nas casas mas é cada um fazendo o seu trabalho o seu olhar no seu espaço afora isso acho que é bem importante frisar também como estamos num período de de muitos casos em muitos municípios já epidêmicos que quando uma pessoa tem algum sintoma que é considerado sintoma de dengue que é febre que é dor no fundo dos olhos que é dor pelo corpo que procure atendimento médico não faça nenhum tratamento em casa mas que sim procure o serviço de saúde para ser cuidados a ajuda médica exatamente e também para que esta pessoa ela ela não sendo tratada ela possa ela é um foco infeccioso então em ela estando infectada pelo vírus é um mosquito que pique aqui vai levar para outras pessoas então é importante que tenha este cuidado tanto para a pessoa ter o tratamento efetivo correto os cuidados necessários e também o cuidado com as outras pessoas então a necessidade dos cuidados da casa ao redor do ambiente local de trabalho do local de moradia também os cuidados com se tiver algum sintoma procurar os serviços de saúde perfeito antes das considerações finais a gente está indo para a reta final do programa eu quero chamar a participação do programa aqui também do professor Jorge Dousan que vai abordar o tema do programa de hoje professor Jorge é contigo Olá tem alguns temas neste programa que me tiram da zona de conforto este por estar tocando a saúde poderia ser um deles mas por olhar o território não o design territorial vem sendo meu objeto de trabalho nos últimos anos e falar da inovação que surge das abordagens territoriais é um prazer e ainda mais quando também tocamos de certa forma o comportamento das pessoas que são as que fazem dos territórios espaços sustentáveis se formos pensar na dengue boa parte do problema está diretamente relacionada às pessoas muitas das iniciativas vem de fora e são para as pessoas e não pelas pessoas não vou ficar aqui batendo na tecla de que as pessoas deveriam fazer isso ou aquilo prefiro tratar da inovação inspirada na natureza acredito firmemente que a verdadeira inovação nem sempre está na busca pela tecnologia mais moderna mas sim na capacidade de nos inspirarmos na sabedoria da natureza e nas tradições locais ao enfrentarmos desafios complexos como o combate ao mosquito da dengue encontramos soluções poderosas ao nos conectarmos com o ambiente que nos cerca o que vem acontecendo nas pesquisas em Chapecó é um exemplo vivo dessa abordagem ao invés de nos limitarmos às soluções convencionais decidimos explorar os olhos essenciais de plantas naturais como uma alternativa inovadora e eficaz para repelir e eliminar o mosquito da dengue essa escolha não apenas demonstra nossa confiança na inteligência territorial mas também nosso respeito pelas tradições e sabedorias locais que moldaram nosso ambiente ao longo dos séculos toda a região possui uma riqueza cultural e ambiental única que muitas vezes é subestimada em nosso desejo incessante por inovação que cegamente temem ser de fora no entanto quando nos voltamos para as tradições locais descobrimos uma fonte inesgotável de conhecimento e criatividade cada árvore cada planta carrega consigo uma história e uma sabedoria que muitas vezes ignoramos em nossa busca por soluções rápidas e modernas no entanto ao nos abrirmos para essas tradições percebemos que estamos diante de uma verdadeira revolução uma revolução baseada no respeito pela natureza e pelas comunidades que dela dependem é crucial reconhecer que a ciência desempenha um papel fundamental na promoção da inovação sustentável ela não apenas valida e amplia o conhecimento tradicional mas também o enriquece com novas descobertas e métodos ao investirmos nesse tipo de abordagem holística e inclusiva estamos dando um passo significativo em direção a um futuro mais equilibrado e próspero para todos em minhas abordagens territoriais vou observando o design que se faz fenomenologicamente inicio de forma muito respeitosa observando aos poucos o território vai descortinando suas verdades e de forma gerencial analiso e por fim com as pessoas com o comportamento local pensamos em ações que objetivam sempre qualificar ainda mais a vida localmente a inovação que vejo neste contexto é verdadeira se faz não com e nem para se faz pelo território pelas pessoas se você está investindo em inovação considere que inovar não se limita em investir na tecnologia de ponta ou nas soluções de outros lugares a inovação reside na capacidade de nos conectarmos com as tradições locais e a sabedoria territorial reconhecendo o valor intrínseco desses recursos para o nosso bem-estar coletivo agradeço a oportunidade de compartilhar essas reflexões com você hoje que possamos continuar explorando e celebrando a riqueza de nosso ambiente natural e cultural enquanto avançamos em direção a um futuro de verdadeira inovação e sustentabilidade até a próxima obrigado professor Jorge agora vamos para as nossas considerações finais então eu quero chamar primeiramente a consideração da Larissa Beatriz Vazkov gerente de ciência e pesquisa da FAPESC Larissa quais são as suas considerações finais no programa de hoje bom quero reforçar então que neste ano de 2024 a FAPESC tem um aporte para projetos na área da saúde incluindo a dengue combate a dengue combate a tudo que que envolve a dengue vetor proliferação sintomas diagnóstico preliminar então vai ser um edital amplo pode ser os projetos podem ser submetidos a este edital específico da dengue ou aos outros editais mais amplos na área da saúde o aporte em princípio de recursos será no valor de 14 milhões de reais 16 milhões de reais 12 mais 4 16 milhões de reais e convidamos a todos os pesquisadores toda a comunidade científica do estado de Santa Catarina a submeter propostas a esses editais e como professora Maria Assunta também a continuidade de projetos que já foram iniciados podem ser submetidos para a gente ter resultados mais consistentes para efetivamente combatermos essa problemática no estado do Brasil todo que vem nos acometendo nos últimos anos obrigada obrigada também agora a consideração final da professora Maria Assunta Busato da UNO Chapecó professora contigo então nós temos aqui na UNO Chapecó como eu disse antes mais de 10 anos trabalhando com essa temática sejam estudos epidemiológicos estudos do vetor estudos da situação de dengue não só do estado mas do Brasil e de outros lugares também parceria com outros países também e nós temos um grupo de pesquisadores docentes pesquisadores estudantes e é importante também frisar estudantes de graduação mestrado e doutorado que estão envolvidos nesse processo então tanto é a formação desses estudantes dos três níveis graduação mestrado e doutorado a formação de pesquisadores a formação dessa moçada que está dentro da universidade e também o grande grupo de professores um grupo de professores com parcerias com outras universidades tanto do estado de Santa Catarina como de outros lugares do Brasil e até fora do Brasil e é importante e necessário que continuemos com esses estudos para que porque a pesquisa é indispensável para a solução de muitos problemas e aí a FAPESC tem auxiliado tem feito vários editais e nós temos não só esse último que eu citei anteriormente mas outros outros também da FAPESC que temos acessado e a importância desses recursos para que continuemos com as pesquisas não só da DENG mas de outras áreas também tá certo mais uma vez muito obrigado professora obrigado Larissa e obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa de inovação aqui pela TVA até o próximo programa Música Música Legenda Adriana Zanotto